Tu me deste um tesouro Brilha mais do que um sol Não, ninguém mais o levará Porque está dentro de mim Nada era o que eu tinha Como nada passou Tudo, tudo deixei Porque não me falava de ti Tu és meu grande tesouro Tu que me daste o amor Vivo e sempre reencontro No amor, a alegria de me libertar Acha em ti me perdi Minha vida te dei Mas eu sei que a encontrarei Lá onde está meu tesouro Tu és meu grande tesouro Tu que me deste um amor Vivo e sempre reencontro No amor, a alegria de me libertar No amor, a alegria de me libertar Tu és meu grande tesouro 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 Encontro no amor a alegria de me libertar Não